Está no ar, parceirinho, é, irmão, está no ar. Mais um vídeo aqui na Amo Vasco TV, é aquele canal que você já sabe, não tem fake news, não tem sacanagem com você. Então você chega daquele jeito, tá? Curtindo, comentando e se inscrevendo pra dar aquela moral pro bigode. Parceiro, essa rodada é o seguinte, irmão, mais uma chance, né? Mais uma chance pro Vasco mostrar que quer o topo, né? Não dá aquelas vaciladas, igual contra o Atlético Paranaense. Atlético Paranaense não, desculpa, igual contra o Bragantino, igual contra o Criciúma. Contra o Atlético Paranaense, dentro de São Januário, tem que ganhar os três pontos, tá? E a rodada já começou boa, né? Juventude, que estava logo ali colado no Vasco, 28 pontos. O Juventude perdeu pro Atlético Goianiense, 2x1, ou seja, o Juventude parou em 28 pontos, tá? Junto com o Vasco, mas o Vasco, nos critérios de desempate, ainda está na frente. O Atlético Mineiro ontem vacilou, legal, maluco, vacilou demais. Perdeu em casa pro Fluminense, maluco. É, Atlético Mineiro, ó. Cara, o time maço do Atlético, né, irmão? Bernard, Scarpa, Hulk, Paulinho. Caramba, maluco, Parana. Caramba, perde pra Fluminense dentro de casa, meu amigo. Que campeonatinho, moquirando é que o Atlético Mineiro tá entregando pra torcida, hein, cara? Um elenco desse, irmão do céu. O Vasco, com essa derrota do Atlético Mineiro, o Vasco pode passar o Atlético Mineiro, ganhando o Atlético Paranaense. O Vasco iria 31 pontos, o Atlético continua com 30. O Vasco passaria também o Atlético Paranaense, que tem 29. Irmão, oitavo, né? O Vasco iria pra 31 pontos, ficar em oitavo. Colar ali no Cruzeiro, que é o sétimo, com 37 pontos. É isso, irmão, é isso. A rodada é essa. É a gente, ó, cravar os três pontinhos em casa. Até porque o Atlético Paranaense pode vir pra São Januário, nesse jogo do Campeonato Brasileiro, segunda-feira, com um time misto, tá? O Atlético Paranaense tá, ó, focado na Copa do Brasil e Copa Sul-Americana, tá? Então pode poupar jogadores pra essa partida contra o Vasco, não na Copa do Brasil, obviamente. Mas na partida contra o Vasco, válida pelo Campeonato Brasileiro. Vamos aguardar. Inclusive, eles já anunciaram o Praxedes, né? Praxedes tá inscrito. Pode ser que o Praxedes já jogue contra o Vasco, maluco. É, espero que jogue, jogue daquele jeito que ele jogou contra o Atlético Mineiro. Dando passe pro Hulk fazer gol, é isso. Tem que ser nesse estilo, tá, Praxedes? Tem que ser nesse estilo contra o nosso Vasco da Gama. Tinha falado pra vocês que nessa partida contra o Atlético Paranaense, o Coutinho poderia voltar, mas o Coutinho preferiu não voltar agora, tá? Ele não tá 100% fisicamente. Ele quer voltar só quando estiver 100% fisicamente. Ele tá certinho, irmão, tá certinho. Parar com esse negócio de ansiedade, voltar antes do tempo, voltar mal, ficar frustrando o torcedor. Volta 100%, tá certinho, Coutinho? É isso, irmão, é isso. Quando tiver 100%, aí ele volta à equipe. Deve, cala, pô. Irmão, quando ele voltar, ele vai ser titular, não tem como. Não tem como. Deve barrar o David. David vem bem, mas deve ser barrado naquele esquema que eu falei que o Rafael Paiva já tá montando pra encaixar o Coutinho, né? Aquela linha de três no meio de campo, na frente dos volantes, né? Adson, Payet e Coutinho. Vai ser isso, não tem jeito. E aí o Coutinho jogando pelo meio, jogando pela direita. Payet também caindo pela esquerda, caindo pelo meio. O Adson caindo pela direita, caindo pela esquerda, caindo pelo meio. Todo mundo revezando, né? Flutuando ali no meio de campo. Flutuando entre meio de campo e ataque, né? É isso que tá na cabeça do Rafael Paiva, treinador muito inteligente, tá? É, irmão. Vai dar certo, cara. Vai dar certo. Confira, irmão. Confia que vai dar certo. Vamos ter fé que vai dar certo. Coutinho é um grande craque do futebol brasileiro. Tenho certeza que ele 100%, fisicamente, ele com ritmo de jogo, vai nos dar muitas alegrias. É, tenho certeza, amiguinho. Vamos falar agora de mercado da bola, irmão. É, tem que falar de mercado da bola. Vasco casou aquela proposta na mesa pra ter o Luan Pérez, zagueiro do Fenerbahce, né? Vasco fez a proposta de empréstimo, tá? Empréstimo até junho de 2025. Essa é a proposta do Vasco. A gente já sabe que pra adquirir os direitos econômicos do Luan Pérez é 8 milhões de reais. O Vasco não quer gastar essa grana agora. Fez a proposta de empréstimo até porque ele não está nos planos do Fenerbahce. O Mourinho tá lá. O treinador não pensa em utilizar ele. Ele já tá parado há um ano, irmão. Operou joelho, ligamento cruzado, irmão. Pô, o cara não vai ser utilizado lá, então o Fenerbahce quer fazer negócio. Surgiu o Vasco. E aí eu fico pensando, irmão. Será, maluco, que vai render um jogador que veio de operação no joelho, maluco? Um ano parado, cara. Um jogador que a gente precisava que ele chegasse pra ser titular. Cara, ó a interrogação. Eu tô questionando demais isso, tá? Vasco tá no mercado aí, tentou um monte de craque. Não conseguiu ninguém. Não conseguiu, ó. Pela grana, né, cara? Não tem grana. Mas aí você pensa, né? Pra trazer Luan Pérez, que não joga há um ano, não é melhor dar chance pro Lincoln, que é da base? Ou vai gastar salário com o Luan? Vai gastar dinheiro com o Luan? Pô, vale a pena, irmão? Vale a pena? Comenta aqui se vale a pena. Se você acha que vale a pena. Agora, o Vasco colocou uma proposta na mesa pra ter o atacante Benjamin Garret. Conhece o Benjamin Garret? Benjamin Garret, jogador que surgiu na base do Vélez, tá? Ainda na base, passou pro Manchester City. Depois foi pro Racing da Argentina. Ele é argentino, tá? Atacante argentino, atacante jovem. 24 anos. Joga pelo lado direito, joga pelo lado esquerdo. É atacante que faz as duas funções. Tanto ponta direita, quanto ponta esquerda. Surgiu lá atrás no Vélez, passagem pelo Manchester City. Foi pro Racing. E aí se destacou no Huracan da Argentina. Foi quando o Krillia Sovatev, né? Acho que é esse o nome. Krillia Samara Sovatev. Esse é o nome do time russo. Comprou ele junto ao Huracan da Argentina. E aí o Vasco foi lá na Rússia. Fez uma proposta pro Krillia. Inclusive proposta de compra do jogador, tá? Compra dos direitos econômicos do jogador. Vasco ofereceu a proposta de 3 milhões e meio de dólares por 70% do jogador. O Krillia já respondeu. O time russo, ó, disse pro Vasco, esquece nesses valores, não quer fazer negócio com o Vasco. Pensa em receber no mínimo 7 milhões de dólares. Ou seja, o dobro do que o Vasco ofereceu, tá? Para se desfazer do jogador. Vamos acompanhar aí. Mercado da bola tá difícil, irmão. Vasco tenta um cara, tenta outro com pouca grana, irmão. E outra? Jogador Benjamin Garret, atacante, 24 anos, que tá na Rússia. Se argentino tá na Rússia, pode ser que seja bom jogador, mas e aí, irmão? 24 anos, tal, nunca ninguém ouviu falar, ou não teve tanto destaque assim. Pode ser que seja um bom jogador, pode ser que dê certo, mas será que é o cara pra chegar sendo titular? Irmão, com pouca grana na mesa, ó. É aposta, maluco. É, vamos de aposta e outra. Tá correndo tempo, tá? Tá correndo tempo, dia 2 de setembro, esquece! Dia 2 de setembro, acaba, encerra, encerram, a janela fecha e ele não vai poder contratar mais ninguém. E aí abre um parênteses aqui, né? Jogador jovem, 24 anos e tal, pode render, pode render. Quando o Matheus Carvalho chegou no Vasco, do Náutico, com 19 anos, eu falava, esse moleque eu tô vendo ele em campo, ele é bom de bola, tá? E aí muita gente me criticou. Agora tá aí um dos melhores volantes do Vasco, destaque do Campeonato Brasileiro no mês de julho, no mês de julho, tá? Destaque o Matheus Carvalho. Então, irmão, também tem essa, né? É aquilo. Como a gente tá sem grana, vai ter que ser nessa mesmo, ó, apostando em jovens talentos de fora. Mas eu quero lembrar pra vocês uma coisa que é importante. Pra ficar apostando também em qualquer um, tem a base, tá? Uma questão que o Pedrinho tem que pensar direitinho o que vai fazer com relação a essas contratações a esses reforços. Queria que você comentasse aqui, irmão, se você conhece o atacante argentino Benjamin Garré e se você acha que vale a pena a contratação. Comenta aqui, ó. E aí você curte o vídeo e se inscreve na Amo Vasco e TV pra dar aquela moral pro bigode. Eu tô indo nessa, tá? Valeu. Saudações vascaínas. Eu tô indo nessa, tá?